Minha querida Minha querida Se a minha vida é sofrer assim Pra que nascer, pra que viver Tem pena de mim Pra que nascer, pra que viver Tem pena de mim Tira essa dor do meu peito Acalma meu coração Se não assim vou morrer de paixão A esperança é a última que morre Mas meu amor me socorre desta solidão A esperança é a última que morre Mas meu amor me socorre desta solidão Minha querida Tenho esperança Quem espera alcança Quem deseja tem Vivo tão sozinho Eu sei que o teu carinho vai me fazer bem Minha querida Se a minha vida é sofrer assim Pra que nascer, pra que viver Tem pena de mim Pra que nascer, pra que viver Tem pena de mim Tira essa dor do meu peito Acalma meu coração Se não assim vou morrer de paixão A esperança é a última que morre Mas meu amor me socorre desta solidão A esperança é a última que morre Mas meu amor me socorre desta solidão A esperança é a última que morre Mas meu amor me socorre desta solidão A esperança é a última que morre E a última que morre Mas meu amor me socorre desta solidão Não, morena, teu beijão é matador Por causa deste beijinho morreram trinta de amor Não, morena, teu beijão é matador Por causa deste beijinho morreram trinta de amor Eu conheci um capopo que me falou do teu queijo Meu Deus quase fica um louco, quase morro de desejo Diz que ele tem um perfume gostoso emvenenador Eu juro tem o ciúme dos que morreram de amor Não, morena, teu beijão é matador Por causa deste beijinho morreram trinta de amor Não, morena, teu beijão é matador Por causa deste beijinho morreram trinta de amor Beija-flor, beija-flor Porque gosta de beijar Mas beija-flor sem amor Beija-flor não sabe amar Mas comigo é diferente No peito meu coração Deseja viver contente Não quer morrer de paixão Não, morena, teu beijo é matador Por causa deste beijinho morreram trinta de amor Não, morena, teu beijão é matador Por causa deste beijinho morreram trinta de amor Sobri numa ladeira Em cima bem no fim está meu Senhor do bom fim Vim pagar a promessa que fiz Adorar o meu santo Senhor Senhor do bom fim me atendeu E o milagre se deu graças ao meu protetor Senhor do bom fim me atendeu E o milagre se deu graças ao meu protetor De joelhos agradeço ao meu Senhor do bom fim Muito embora eu não mereço tanto assim Vinte e sete pacotes de vela dei Pela graça que eu alcancei Vinte e sete pacotes de vela dei Pela graça que eu alcancei Subindo uma ladeira Em cima bem no fim está meu Senhor do bom fim Vim pagar a promessa que eu fiz Adorar o meu santo Senhor Senhor do bom fim me atendeu E o milagre se deu graças ao meu protetor Senhor do bom fim me atendeu E o milagre se deu graças ao meu protetor O milagre se deu graças ao meu antigo Senhor do bom fim me atendeu Senhor do bom fim me atendeu Andam dizendo que o amor tem sua idade E na verdade quase que acreditei Cheguei até a desprezar o amor antigo Que sofreu, chorou comigo Quando a vida comecei Andam dizendo que o amor tem sua idade E na verdade quase que acreditei Cheguei até a desprezar o amor antigo Que sofreu, chorou comigo Quando a vida comecei Mas quem me dera agora O amor de outrora Minha amiga e pai Ai, tô gravado agora Pelo amor de outrora Pra me judiar Andam dizendo que o amor tem sua idade Cheguei até a desprezar o amor antigo Que sofreu, chorou comigo Quando a vida comecei Andam dizendo que o amor tem sua idade E na verdade quase que acreditei Cheguei até a desprezar o amor antigo Que sofreu, que sofreu Que sofreu, chorou comigo Quando a vida comecei Que sofreu, que sofreu, chorou comigo Mas quem me dera agora Deixa de chorar menina Que sofreu, que sofreu, que sofreu Que sofreu, que sofreu Minha vida Minha vida é um segredo E contar não vou Minha história é um enredo E contar não vou Menina faz como eu Menina faz como eu Deixa a tristeza pra lá Vamos viver de alegria Esquecer aquele dia Vamos gargalhar Já mostrei tanta beleza E tu não queres ver Como é bela a natureza E tu não queres ver Se lembrando de um passado Se lembrando de um passado Que foi tudo em gratidão Amor pra ser belo e puro Amor pra ser belo e puro Vem do coração Pra se ter amor na vida Mas não pode ter Pra ter paz, minha querida Amor não pode ter Então vamos escolher Então vamos escolher Qual dos dois será melhor Eu prefiro amor e paz Mas não tem amor nem paz Pensar será pior Eu vou chorar a vida inteira Eu vou chorar Só em pensar que nosso amor Não pode ser Como o destino Mudifica a nossa vida Meu amor, minha querida Não esqueço de você Por todo canto que eu vou Com o meu pensamento é só você E toda minha vida é lhe querer É eu, você e ela, 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 eu e você A culpa é do destino O que é que eu vou O que é que eu vou fazer O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Por todo canto que eu vou Tem paciência meu amor, tem paciência Tem paciência meu amor, tem paciência Fique sabendo que eu vou fazer Fique sabendo que só vale a vida Com você querida No meu coração Fique sabendo que só vale a vida Com você querida No meu coração O que é que eu vou fazer? Eu tenho amor O Lili eu quero amar O Lili eu tenho amor, amor, amor Para te dar O Lili eu tenho amor O Lili eu quero amar O Lili eu tenho amor, amor, amor Para te dar Tenho o coração sorrindo Vejo o carinho sobrando Desejo de te querer Cada vez vai aumentando Se estou perto ou se estou longe Se te vejo ou não estou vendo É bastante me lembrar Pra de amor ficar morrendo O Lili eu tenho amor, o Lili eu quero amar, o Lili eu tenho amor, amor, amor para te dar O Lili eu tenho amor, o Lili eu quero amar, o Lili eu tenho amor, amor, amor para te dar Se você não acredita no flor e do meu amor, venha cair nos meus braços como o sereno na flor Pois os braços que te esperam são braços pra te abraçar, todo esse meu amor é muito amor para te dar O Lili eu tenho amor, o Lili eu quero amar, o Lili eu tenho amor, amor, amor para te dar O Lili eu tenho amor, o Lili eu quero amar, o Lili eu tenho amor, amor, amor para te dar Se você não acredita no flor e do meu amor, venha cair nos meus braços como o sereno na flor Pois os braços que te esperam são braços pra te abraçar, todo esse meu amor é muito amor para te dar O Lili eu tenho amor, o Lili eu quero amar, o Lili eu tenho amor, amor, amor para te dar O Lili eu tenho amor, o Lili eu quero amar, o Lili eu tenho amor, amor, amor para te dar Vem amor, eu tenho amor, eu tenho amor, amor para te dar Vem amor, eu tenho amor, eu tenho amor, amor para te dar Vem amor, eu tenho amor, amor para te dar Eu dou tudo pra você e você quer quem me dá É amor, é amor Se todo mundo visse a vida, como eu vejo a vida, ia só falar É amor, é amor Se eu olhar pra você e você pra mim olhar É amor, é amor Todo mundo vai dizer, todo mundo vai gritar É amor, é amor É amor do céu, é amor na terra, é amor na terra, é amor no mar É amor pra todo mundo, como é bom a gente amar É amor no céu, é amor na terra, é amor no mar É amor pra todo mundo, como é bom a gente amar É amor, é amor no céu, é amor na terra, é amor na terra, é amor na terra, é amor no mar É amor pra todo mundo, como é bom a gente amar É amor pra todo mundo, como é bom a gente amar É amor, é amor na terra, é amor na terra, é amor no mar Tem uma casa de bar coberta de frango, ei mano, que pagode grande, iaiai, que pagode grande Tem uma casa de bar coberta de frango, ei mano, que pagode grande, iaiai, que pagode grande Que bonito é ver a morenada de saia rodada, desmanchar a trança, caírem na dança Cheirando a pulou, subiu o calor, no barro molhado, no coco rasgado, de embalar a terra De cima da ferro, vi o cantador, olele, ô menina, que a ia mandou me chamar Olele, ô menina, tem roda de cor que eu tô lá Olele, ô menina, que a ia mandou me chamar Olele, ô menina, tem roda de cor que eu tô lá É uma casa de barro, coberta de grande, mano, que pagode grande, ai, ai, que pagode grande É uma casa de barro, coberta de grande, mano, que pagode grande, ai, ai, que pagode grande Que bonito é ver a morena da aviça e a rodada, manchar a trança, caírem na dança, cheirando a fulô Se viu calor no barro molhado, no coco rasgado, de balar a terra, em cima da cena eu vi o cantador Olê, lê, ou menina, que a Iã mandou me chamar Olê, lê, ou menina, tem rodas de coco, eu tô lá Olê, lê, ou menina, que a Iã mandou me chamar Olê, lê, ou menina, tem rodas de coco, eu tô lá Me leva a saudade, senão eu vou mesmo a pé Me leva a saudade, senão eu vou mesmo a pé Eu quero é ficar nos braços daquela mulher Eu quero é ficar nos braços daquela mulher Os dias se passando e eu demorando aqui Os dias se passando e eu demorando aqui Eu vou na carreira rever meu piripi Chegando em piripi, eu fico mesmo à vontade Chegando em piripi, eu fico mesmo à vontade Eu mato de vez esta malvada saudade Eu mato de vez esta malvada saudade Me leva a saudade, senão eu vou mesmo a pé Me leva a saudade, senão eu vou mesmo a pé Eu quero é ficar nos braços daquela mulher Eu quero é ficar nos braços daquela mulher Os dias se passando e eu demorando aqui Os dias se passando e eu demorando aqui Eu vou na carreira rever meu piripi Eu vou na carreira rever meu piripi Eu vou na carreira rever meu piripi Aluá, 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 aluá Você pensava que iria me acabar Com seu jeito de bigandoleiro vivendo pra me matar Pois enganoso quem engana com ganas Enganar tanto que cansa que termina se enganar Pode enganar, não é enganar, não é enganar tanto distância, que termina sem enganar Quá, 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 vai arruando por aí até as coisas melhorarem Quá, 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 enquanto você cadece eu vou vivendo a carcalhar Quá, 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 vai arruando por aí até as coisas melhorarem Quá, 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 enquanto você cadece eu vou vivendo a carcalhar Aruá, sua, aruá, adoê, quem me faz de aruá é arruai, mei Você pensava que iria me acabar Com seu jeito de vandoleiro vivendo pra me matar Pois enganou-se, quem engana com ganança É enganar tanto que cansa que termina se enganar Pois enganou-se, quem engana com ganança É enganar tanto que cansa que termina se enganar Quá, 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 vá um ano por aí até as coisas melhorar Quá, 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 enquanto você padece eu vou vivendo a gargalhar Quá, 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 vai um ano por aí até as coisas melhorar Quá, 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 enquanto você padece eu vou vivendo a gargalhar Arua, 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 quem me faz de arua e arua e me Arua, 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 quem me faz de arua e arua e me Você pensava que iria me acabar Com seu jeito de vandoleiro vivendo pra me matar Pois enganou-se, quem engana com ganança É enganar tanto que cansa que termina se enganar Pois enganou-se, quem engana com ganança É enganar tanto que cansa que termina se enganar Quá, 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 vá um ano por aí até as coisas melhorar O que é que há Quá, 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 enquanto você padece eu vou vivendo a gargalhar Quá, 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 vai um ano por aí até as coisas melhorar Quá, 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 enquanto você padece eu vou vivendo a gargalhar Quá, 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 vá um ano por aí até as coisas melhorar Quá, 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 enquanto você padece eu vou vivendo a gargalhar Quá, 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 vá um ano por aí até as coisas melhorar Quá, 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 enquanto você padece eu vou vivendo a gargalhar Botei um roçado pequeno, plantei tudo pouco pra poder limpar Agora o povo anda dizendo que eu sou preguiçoso e que não quero trabalhar Pra que bota roçado grande, plantar tudo muito e não poder tratar Pra que satisfazer o povo, andar de terno novo e não poder pagar Pra que satisfazer o povo, andar de terno novo e não poder pagar Pra que andar desconfiado, cisundo calado, de rosto embuchado Pra que tá com chapéu no rosto, sofrendo o desgosto de tanto fiado Olha meu amigo e camarada, o povo com Deus é muito e o muito sem Deus é nada Olha meu amigo e camarada, o povo com Deus é muito e o muito sem Deus é nada Botei um roçado pequeno, plantei tudo pouco pra poder limpar Agora o povo anda dizendo que eu sou preguiçoso e que não quero trabalhar Pra que bota roçado grande, plantar tudo muito e não poder tratar Pra que satisfazer o povo, andar de terno novo e não poder pagar Pra que satisfazer o povo, andar de terno novo e não poder pagar Pra que andar desconfiado, cisundo calado, de rosto embuchado Pra que tá com chapéu no rosto, sofrendo o desgosto de tanto fiado Olha meu amigo e camarada, o povo com Deus é muito e o muito sem Deus é nada Olha meu amigo e camarada, o povo com Deus é muito e o muito sem Deus é nada Botei um roçado pequeno, plantei tudo pouco pra poder limpar Agora o povo anda dizendo que eu sou preguiçoso e que não quero trabalhar Pra que bota roçado grande, plantar tudo muito e não poder tratar Pra que satisfazer o povo, andar de terno novo e não poder pagar Pra que satisfazer o povo, andar de terno novo e não poder pagar Pra que andar desconfiado, cisundo calado, de rosto embuchado Pra que tá com chapéu no rosto, sofrendo o desgosto de tanto fiado Olha meu amigo e camarada, o povo com Deus é muito e o muito sem Deus é nada Olha meu amigo e camarada, o povo com Deus é muito e o muito sem Deus é nada